Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Matu Oi Com a mamãe Então, hoje a gente vai fazer um vídeo Aqui, né A gente escolhe ou ketchup Ou doce de leite E a gente vai escolher uma comida Então vamos conversar Eu vou amando ketchup Doce de leite Ketchup Ketchup Ai que nervoso Sorte Sorte, gente Uma das energias positivas A3, abre A3, abre A3, abre Não, abre A1, abre A3, abre A3, abre A4, abre Que fome Ficou Será que? 1,2,0 Doce de leite e tapioca com doce de leite. Qual é a sua roxinha com doce de leite? Ai, que delícia. Já vou amar tapioca. Eu amei a papioca. Mas com doce de leite. Eu amei. Gente, eu amei. Não tem um bocadinho. Ó, o chinho é bom. Faz do lado do doce de leite. Calma, menina. Vai bom então. Ó, nova moda. Um bobo. Depois eu não quero experimentar não. Não, não. Já pronto. Olha só o bobo. Olha aí. Não, não. É lá, gente. Ela tá falando a verdade? Olha aí. Nossa. Vai ANY election. Um. Um. E aí E você, Helena, vai. Ai, então você me deu sorte, eu não quero de chupe, eu não quero de chupe. Eu já vou, eu não quero de chupe. Não, não pode mudar não. Pode? Então pode. Não pode mudar depois que escolhe não. Você quer de chupe? A placa. Então todo mundo quer de chupe. Todo mundo quer de chupe. Você quer de chupe? Vai. Pede chupe. Vou pegar primeiro. Vai. Anda, Helena. Bom, pega só uma logo. Pega uma. Chegou? Hum. Você vai? Espera. Oxinha, já vi, gente. Oxinha, confesso! Chup. Chup. Ai, ela tá muito sorte. Mamão. 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 Chup. Camille. Mamão. Chup, gente. Tá ferrado. É uma boa escuta. Ai! Não, Camille não tá me dando sorte. Camille não tá me dando sorte. Porque mamão. Mamão também. Deu. Não, Camille. Não, Camille. Deu. Você trocou. Trocou. Eu vou pegar a coxinha maior pra não comer. Isso aí, pode. Mamão com catishu. Ai, queridas. Podem comer aí, seu mamão com catishu. Pode. Comer mamão com doce, hein. Mamão com doce é melhor. Vocês não estão com medo Gente, vocês estão contra mim E aí? Eu não recomendo Eu não recomendo Não, bota a mão lá, senti Sai, tira oi Meu pau riu Não gostei Não foi pra ver Não Vou precisar de um pouco de água, gente Eu preferi a coxinha porque a tijuca É, coxinha com doce, tá? Prefiro a coxinha com doce